Eu tenho o meu amor aqui à mão Mas tenho a minha mão sempre vazia É como ter no peito um coração Que só salva até sem alegria É como ter no peito um coração Que só salva até sem alegria Tão perto, mas tão longe Andamos nós De tudo que nos faz viver a dois Se juntos mais parece estarmos só Sozinhos caminhamos Nós depois Se juntos mais parece estarmos só Sozinhos caminhamos Amar Não é só dar e receber É dividir o mal É rir, apaixonar É entender Que é conjugar Se pode rir mais ao lado Se o tempo nos roubou Toda a verdade E apenas nos deixou Com vacunações Que tem o nosso amor Humildade De não viver apenas De não viver apenas E seis E seis Obrigada.